e depois que eu descobri essa receita eu nunca mais joguei pão velho fora e eu tenho certeza que você vai parar de jogar também para começar essa receita vamos precisar de três pães amanhecidos esse daqui na verdade já faz uns dois três dias que eles estão aqui em casa pode ser assim também tá gente ele já tá meio torradinha mas não tem problema nenhum pode usar se o seu pão tiver assim pode usar também é que o refratário untado já enfarinhado eu vou colocar as fatias aqui de pão e você pode ajeitando aí da forma que você achar melhor lembrando que aqui estou usando três pães tá eu vou encher aí até a boca de pão e se você gosta de receitas fáceis deixa nos comentários aí eu amo receitas fáceis vamos reservar por enquanto em um liquidificador vamos colocar três ovos meia xícara de açúcar 200 ml de leite de coco uma lata de leite condensado 400 gramas e 500 ml de leite integral nós vamos bater esses ingredientes aí por uns três minutinhos tá enquanto vai batendo aqui pessoal aproveita e deixa aí nos comentários de que cidade que você está assistindo esse vídeo e já marca um amigo uma amiga marcar alguém aí para ver essa receita com você quem sabe essa pessoa possa até fazer essa receita para você se deliciar juntos em que você acha que já marca um amigo aí é bom gente após bater muito bem vamos colocar agora aos poucos tá esse toda essa mistura aí e se por cima dos pães pode espalhar muito bem para pegar em todos os pedacinhos que tiver aí e vai ficar uma delícia a gente vão ficar surpreso com o final dessa receita por isso eu peço sempre para vocês assistir até o final e agora a gente eu peguei um pouco de chocolate ao leite aqui eu triturei aqui no meu triturador e tô colocando aí por cima tá você pode ralar também se você quiser se você não tiver o chocolate ao leite pode ser o achocolatado mesmo tá o efeito vai ser praticamente o mesmo gosto não vai mudar muita coisa vamos levar ao forno 180 graus por 40 minutinhos e aí tá pronto gente olha só que delícia eu tenho certeza que você vai amar essa receita aqui aqui em casa não durou muito todo mundo gostou todo mundo com o meu aí e acabou rapidinho tenho certeza que para vocês vai ser a mesma coisa eu vou tirar aqui agora do refratário para mostrar para vocês como que ficou e olha que delícia a gente muito gostoso é espero que vocês tenham gostado dessa receita um abraço a todos e até a próxima para você que ficou até o final aí deixe uma nota de 1 a 10 por essa receita aí até a próxima